O melhor dia para você cultivar flores e frutos! Você quer saber qual dia que é? Então fica aqui comigo que eu vou te falar agora! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Capone, da Agricultura da Abundância e todos os domingos eu trago para você o Semanastro que é a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura para você ter maior qualidade, produtividade e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área Lembrando que este é apenas um dos pilares do método da agricultura da abundância usando somente os ritmos astronômicos não te trará toda a abundância que você pode trazer para a sua agricultura Então a partir do dia 8 de agosto você vai ter a grande oportunidade de participar do CIMA 3.0 onde você vai realmente poder produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área Lá é o método completo para você realmente ter abundância na sua agricultura Então segunda-feira dia 8 E essa semana vamos falar então da previsão do dia 8 de agosto ao dia 14 de agosto Então a gente começa aí segunda-feira dia 8 de agosto já com as inscrições abrindo para o CIMA Então um grande dia, não é verdade? E a lua vai estar crescente Então essa é uma ótima lua para inícios aí de plantios, tá? Para você plantar, colheitas também já é muito favorecido Por quê? Quando a gente está na lua crescente é quando a seiva da planta, a energia da planta começa a subir para os seus caules e folhas e frutos também Então a energia da planta está já no seu ápice Começa a subir para o seu ápice, tá? Então esse é um ótimo momento aí Para a gente plantar, colheitas também são muito favoráveis E a lua vai estar na constelação de escorpião até às 11 horas da manhã, tá? Escorpião traz uma forte influência aí para a parte das folhas Caules e folhas da planta Então nesse momento você pode estar fazendo aí plantios e manejos, tá? Das suas folhas, folhagens, hortaliças folhosas Então é um excelente momento para isso E é um excelente momento também para você fazer a roçagem das plantas de biomassa que você quer que elas rebrotem aí mais fortemente com mais força e vigorosas, tá? E a partir das 11 horas da manhã a lua vai entrar na constelação de Sagitário E Sagitário, gente, é uma constelação que ela traz forte influência aí para a parte dos frutos e sementes, tá? Então o que eu posso estar fazendo nesse dia? Esse dia, a partir das 11 horas da manhã de segunda-feira, você pode estar fazendo plantio colheita das suas frutíferas, tá? Lembrando que a colheita vai ser melhor ainda se ela for feita já mais próximo da lua cheia, tá? Porque ela vai estar realmente bem concentrada ali vai estar uma fruta bem suculenta Terça-feira, dia 9 de agosto Então a lua permanece aí na constelação de Sagitário trazendo toda a sua força para a parte dos frutos, tá? E a lua vai ficar descendente O que que é isso? É quando a lua, ela atinge o seu ápice o seu ponto mais alto lá na constelação de Sagitário e aí ela começa a descender Então essa descendência vai trazer forte influência principalmente para quem está ao sul do país Então quem está ao sul do país pode estar utilizando aí a força da descendência E quem está do centro-oeste para o norte do país utiliza aí os ritmos da lua de nova, crescente, cheia, tá joia? E o que que a descendência vai trazer então de influência? A lua começa a descender Então ela começa a trazer a sua força a energia da planta para a parte das raízes Então a força vai estar voltada para o solo para a terra Então ela começa a descender Então ela começa a trazer a sua energia para baixo Então quem está ao sul pode seguir aí a lua descendente E ela vai ficar descendente até dia 21 de agosto Então aí por volta de 15 dias daqui para frente E terça-feira, gente, vai ser um excelente dia Na verdade vai ser o melhor dia do mês para você fazer a aplicação do preparado 501 Lembrando que o preparado 501 o ideal é ser aplicado logo no início dos raios solares Então nos primeiros raios solares que ele deve ser aplicado para não queimar a sua planta Então dependendo do foco aí do que que a gente vai do que que a gente quer trazer para a nossa planta Mas o preparado 501 ele é para quê? Assim, basicamente para ele trazer mais maturação para a sua planta para ele trazer ele trabalha as propriedades organolépticas Então o que? Vai trabalhar o cheiro, sabor, a doçura Então o ideal aí para você aplicar nas suas frutíferas aí na constelação de Sagitário Então esse é o melhor dia do mês Então anota aí terça-feira pela manhã aplicar o preparado 501 E se você não sabe o que que eu estou falando Então você precisa participar do CIMA Lá no CIMA tem um módulo que fala somente dos preparados biodinâmicos Então você aluno aí do CIMA alunos do CIMA você pode ir lá na plataforma e assistir o módulo dos preparados Como que você vai utilizar como que você vai fazer a preparação para você poder aplicar direitinho, tá bom? E esse dia também você pode colher aí à vontade os seus frutos porque eles vão estar muito deliciosos com toda certeza por conta aí dessa lua crescente já bem próxima faltando um dia para a lua cheia que eu vou falar agora dela Então já chegando aí no fio da meada quarta-feira a lua o que que vai acontecer, gente? Quarta-feira vai ficar o dia inteiro impróprio impróprio para a agricultura qualquer atividade na agricultura seja adubação, cultivar o solo preparar o solo, plantio, colheita nada é indicado neste dia tá? Por quê? Porque vai acontecer um fenômeno que a gente chama de perigeu tá? O que que é isso? É quando a lua ela fica bem próxima da Terra então nesse momento não é indicado porque a força dela tá muito forte muito forte mesmo então gente, essa vai ser a segunda maior lua do ano, tá? de 2022 então realmente a força tá poderosíssima então o que que você faz nesse dia impróprio? se você não pode ir pro campo, cultivar então você vai se capacitar é isso mesmo gente, é o seguinte muitas pessoas acham que a agricultura é só campo então assim, ah, vamos pra chacra então já pega inchada já vamos cultivar, vamos plantar sim, tem ótimos dias pra gente cultivar ficar na Terra o dia inteiro mas é importantíssimo também você dedicar um tempo para se capacitar pra você estudar pra você saber exatamente o passo a passo que você precisa pra você realmente ter abundância na sua propriedade pra você realmente produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área você precisa fazer o seu planejamento você precisa organizar o mercado saber pra quem você vai comercializar quanto que você precisa de cada coisa tá? então nesse dia que vai ser impróprio quarta-feira tá um excelente momento pra isso, pra você se capacitar quinta-feira, dia 11 de agosto a lua vai estar na constelação de Capricórnio e Capricórnio traz aí uma forte influência pra parte das raízes da planta, tá? mas a lua já está praticamente cheia a lua vai ficar cheia e por volta alcançar o seu ápice por volta das 11 horas da noite porém, a influência dela de cheia tá muito forte, né? a gente acabou de sair de um perigeu aqui da quarta e a lua cheia entra quinta-feira já 23 horas então o que eu posso fazer? então não vamos cultivar tubérculos, tá bom? por quê? porque a força vai estar toda voltada pra parte superior da planta por causa da nossa lua cheia, tá? e não vai dar bom se eu plantar uma mandioca nesse momento, tá? então assim, não é só a constelação então a gente precisa unir esses dois a constelação e o movimento da lua porém, quem está situado aí ao sul do país pode sim fazer plantio de tubérculos mandioca, cenoura, beterraba porque a lua está descendente lembra que eu falei? então a lua começou a entrar na descendência essa semana e ela vai ficar descendente até por volta do dia 21 então quem está ao sul vai ter essa influência aí pra parte das raízes porém, quem está no centro-oeste ou norte a lua vai estar com a forte influência de lua cheia trazendo toda a parte da energia da planta pra parte superior então o que a gente pode fazer nesse dia? então você pode colher aí por exemplo, as ramas da mandioca pra você plantar na semana que vem, tá? na outra semana a lua vai estar minguante já então a gente vai poder cultivar e eu vou te falar semana que vem qual o melhor dia pra você estar plantando a sua mandioca mas você pode colher, tá? porque a rama da mandioca vai estar com muita energia então quando você colocar na terra ela vai bombar sexta-feira, dia 12 de agosto a lua permanece aí na constelação de Capricórnio até as 10 horas da manhã, tá? então as mesmas indicações que eu falei pra você fazer na quinta-feira você pode aplicar aqui na sexta somente pela manhã e agora nós chegamos aqui no melhor dia do mês quiçá do ano para você fazer a colheita cultivo das suas ervas medicinais flores comestíveis e ornamentais gente, esse tá um dia incrível a partir das 10 horas da manhã o que vai acontecer? a lua vai entrar na constelação de Aquário e Aquário é uma constelação que traz forte influência pra parte das flores, tá? e ela trabalha bastante também a parte oleagenosa a gente trabalha com óleos essenciais extração de óleo, de sementes então esse tá um excelente momento pra você cultivar essas plantas, tá? e aí, então a gente vai estar nessa constelação e a lua vai estar cheia, tá? então a gente acabou de sair aí do Perigeu com a lua cheia então esse tá um excelente momento pra você tá colhendo as suas plantas principalmente pra você fazer a retirada desses óleos e também cultivando você pode estar plantando essas plantas pra você trazer toda essa força aí para a sua planta sábado, dia 13 de agosto vai ficar o dia todo impróprio é verdade porque vai acontecer um nó ascendente no planeta Mercúrio quando acontece isso ele tem influência de 12 horas antes e 12 horas depois que acontece esse evento, tá? então vai ficar o dia todo impróprio e aí muitas pessoas vêm dizendo que final de semana é neutro pode fazer qualquer coisa, né? muitas pessoas falam isso porém, gente tudo bem, a gente precisa seguir acreditar também na nossa ancestralidade porém, é importantíssimo a gente investigar um pouco a fundo se realmente o que dizem pra gente é real é verdade faz sentido então, por exemplo tenho até uma história pra contar pra você tinha uma moça que ela sempre fazia o peixe cortava o peixe pela metade e desprezava a outra parte e assava aquele peixe e aí o filho dela chegou pra ela e perguntou ô mãe por que a senhora corta metade do peixe e joga fora e assa só uma parte? ela porque eu aprendi com a minha mãe essa receita a minha mãe que me passou dessa forma e aí ela parou pra pensar e falou é, eu vou até perguntar pra minha mãe por que ela faz dessa forma e aí ela foi até a mãe dela perguntar ô mãe por que a senhora assa o peixe quando a senhora vai assar o peixe a senhora corta e joga metade fora e assa só uma parte aí a mãe dela respondeu ah porque eu aprendi com a minha mãe minha mãe fazia dessa forma aí ela ah, então tá vou perguntar pra minha avó e ela foi até a avó dela e perguntou ô vó por que a senhora quando vai assar o peixe metade do peixe joga fora e fica com a outra parte do peixe e aí a avó dela respondeu por que minha filha eu só tinha uma travessa pequena era a travessa que cabia o peixe moral da história gente precisamos averiguar as informações que recebemos dos nossos ancestrais antepassados tá é importantíssimo sim a gente escutar a gente dá valor pra essas informações mas a gente trazer pra nossa realidade a gente averiguar ver se realmente é isso né então o que que acontece final de semana a lua ela não para de trabalhar nem um dia ela dá o seu ciclo ela fala ah, então final de semana eu não vou trabalhar o sol vai chegar no final de semana ah, então não vai aparecer final de semana porque eu não vou trabalhar hoje ou então nosso coração chega no final de semana e fala ah, não vou tirar meu feriado aqui não vou fazer nada então o que que vai acontecer tudo vai parar né então o ciclo da natureza é sempre contínuo tá então esse negócio de final de semana foi o ser humano que trouxe a realidade do ser humano tudo bem a gente precisou trazer essa organização dos dias da semana de segunda de domingo a segunda sim pra gente se organizar melhor o nosso tempo né tempo de família tempo de trabalho tempo de lazer beleza porém a natureza não funciona dessa forma tá a natureza é constante o tempo todo então não tem isso dia de final de semana é neutro então sábado por exemplo se você só tem sábado pra você trabalhar na terra no sábado você não vai poder cultivar tá porque é impróprio e vai trazer influências totalmente negativas então você não vai querer né colher uma planta toda defórmica né toda sem nutrientes toda fora do seu padrão então você vai realmente ter prejuízo tá então se organize para que você possa seguir os ritmos aí pra você ter maior produtividade realmente produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área ter qualidade alta produtividade e eu trago o semanáceo justamente pra que você possa aplicar na sua agricultura mas eu não quero que você fique dependente do semanáceo eu quero que você aprenda a interpretar sozinho também então lá no cima tem explicando exatamente como que você interpreta a agenda tá o calendário biodinâmico pra você ter autonomia pra você ter independência pra você pegar o seu calendário e você olhar aí esse dia tá ótimo não esse dia não dá pra mim e domingo dia 14 de agosto então a lua vai entrar na constelação de peixes a partir das por volta aí das 2 horas da manhã e esse momento é excelente pra você fazer aí o plantio da sua biomassa é isso mesmo então tá excelente porque a energia tá no ápice então essa essa é a influência aí pras folhas pra parte dos caules e folhas tá influência de peixes e você também pode estar cultivando as suas hortaliças porém não é indicado fazer colheitas tá se você tiver que colher colha o mínimo possível tá porque tem muita água na parte superior da planta e ela pode ir apodrecer mais rapidamente né então criar fungos então não é ideal espera aí mais um pouquinho mais uns dois dias pra você fazer a colhita tá e esse tá um excelente momento pra você ofertar aí uma forragem fresca para o seu animal se você tem animais então tá excelente porque essa planta vai estar cheia de água cheia de nutrientes então o seu animal vai ficar muito feliz se você fizer isso por ele tá bom e é isso aí então essa semana de 8 a 14 de agosto eu fico por aqui deixa seu like se você gostou desse vídeo gosta dessas informações deixa também seu comentário pra gente poder trocar ideias traga sugestões e também deixe suas dúvidas se você ficou com alguma dúvida aqui tá bom que a gente vai estar respondendo você lembrando que as inscrições do cima vão estar abertas somente essa semana tá então não perca a data coloca aí na sua agenda pra você se inscrever e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área tá jóia um beijo grande até semana que vem tchau tchau